Oi gente já que meu fogão e a lenha já não tá pronto falta uma janela primeiramente eu vou tacando limãozinho aqui gente olha aqui barradão de chuva ali gente já que meu fogão e a lenha já não tá pronto falta uma janela eu rango lá na casa do meu pai então o dedo vai ficar no doze gente pensa num tempinho frio tá aqui ó é até o cachorro desquentando tem fogo aqui vou aproveitar esse climinha fresquinho gostoso enquanto meu pai com esse feijão cozinha aqui ó na coletinha gente basiquinha gente vou colher os pezinhos de alface aqui que tá sendo os últimos esse aqui plantou meitade né acontece bichinho não desenvolveu tanto não vou colher mais um alface para evitar desamargar né porque já tá ficando passada gente olha o barradão de chuva ali choveu tanto que tá prometendo e tá feito viu ó coisa boa eu vou aproveitar e vou colher os últimos de lozinho desse pezinho aqui ó que agora já tá cheio de flor só depois da floração para comer mais de loja mas tem muito ó um limão aqui para fazer a salada gente agora tá todo cheio de limãozinho novo florzinha a benção né os limãozinho para aqui para ali já que eu tô aqui ainda vou pegar uma cebola de folha gente que depois vai precisar né bastante cebola a gente quando vai para a cozinha tem que voltar no quintal depois é melhor fazer tudo uma vez a gente olha que penca de juro beba uma pena que endureceu tudo né o negócio de tá indo para a cidade cara eu tô ligado direto não tem tempo colher de arroz quente leben lembra que eu vou pegar o meu dragãozinho vermelho eu tô pensando 21wood chaminé não isso aqui não tem chaminé não Gente, hoje eu vou fazer a receita Que nós gostamos muito de fazer aqui na roça E viralizou bastante Nos meus vídeos Cambita de porco, gente Cozido Primeiramente eu vou tacar um limãozinho aqui Tirar aquele cheiro forte Antes do tempero Eu deixo aqui uns minutinhos Depois eu lavo ele pra poder fritar Acompanha aí Esse aqui não tem pin frio No meio do feijão Nossa, vai ser bom pra lá Só porque é forte, viu Quem tem esponho fraco aí É a mesma coisa de feijoada Gente, ó Tá bonito de se ver Agora vou colocar água e deixar cozinhar E esperar 365 dias Pode colocar na pressão Se não tiver com pressa, né Tá faltando de lovinho, né Que você conhece Tá fecheiro foi na água Agora dá um refogado rapidinho e tá pronto Aí desmancha, derreta tudo Almoço de hoje No boco de dragão aqui da minha mãe, ó Cambito de porco Ah, gente, eu vou parar de mexer que tá desmanchando tudo Um frango aqui porque meu pai tá de cirurgia, né Arroz, feijão e giló Salada de alface, né, gente Alfacinha com limão é bom demais E que o alimento nunca, nunca falte na nossa mesa Vou postar a receita aí Dessa delícia aqui, viu Vocês ficam ligadinhos aí, gente Olha aqui Desmanchando os ossinhos, ó Ai, isso é bom pra lá Cadê a turma que também gosta de comer Tudo que é de caldo com farinha, gente Nossa, parece que a farinha dá um tchan Dá um sabor nas coisas Um franguinho com farinha E esse cambito aqui, gente Com farinha Vou falar a verdade Será que é só eu que gosto demais? Ixi, ficou seco Dá nada não Vou até experimentar agora Ficou bom, viu Coloquei assim bem suave no sal Mas você sente o gosto do alho, da cebola Nossa, que delícia Gente, só faz Quem gosta aí de carne suína, né Não, e o chique mesmo É quando você pega o mocinho desse aqui, ó Desmanchando, soltando Hum Com alface Bota lá Eu gosto de fazer a Com a moinha, né, gente Pô, fala trouxinha Eu, quando era pequena, falava com a moinha Moinha de alface Faz Faz Tchau, tchau